O meu nome é Maria Celeste de Pontos, estou com 68 anos. Eu conheci porque o meu marido já foi aposentado com ele, o doutor Marcelo. E daí eu precisei, procurei ele e foi muito bem-vindido. Eu tinha ouído falar já, eu tinha ouído falar. Ele tratou porque ele aposentou o meu marido, né? Daí, quando ele acabou de aposentar, daí eu me dei entrada do papel, né? Estava na idade, já na hora de aposentar, a carteira estava tudo certo. Ele falou, vou procurar o doutor Marcelo, que ele foi um ótimo devolver para o meu marido. A carteira também. Aqui, todas as vezes que eu cheguei, foi muito bem-vindido. Todas as vezes que eu vim aqui, não tenho o que reclamar. Acho que eu conversava até com muito. Bastante, bastante, estou muito contente. Eu queria falar para ele aqui, muito obrigada. Deus que abençoa muito ele, porque ele ajudou bastante. Eu não tenho o que reclamar dele, foi muito bem-vindido, estou muito feliz. E aí muda